Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E antes da gente começar, eu te recomendo a conhecer o canal do meu parceiro LG Games, um cara que tem um conteúdo muito bom. Pra mim, o melhor conteúdo de Need for Speed que tem no Brasil é do LG, tá? O cara traz muito conteúdo legal, muita informação. Tá trazendo Forza Horizon e outros conteúdos aí de jogos de corrida. É um canal focado em jogos de corrida, assim como o meu, tá? Recomendo muito você conhecer o canal dele. Vou deixar o link do canal do LG aqui na descrição do vídeo, sempre esteve. Recomendo você a conhecer o canal dele, beleza? Sem enrolação, corrida online, começando com o Ford Mustang S5, tá? Pista aqui totalmente travada, uma pista que você precisa de carro que tem manobra, tá? Nem tanto velocidade final, acredite nessa pista aqui. Você não deve passar dos 280, 290, dependendo do carro, tá? A gente tá com o Mustang S5, como eu te disse agora. É um carro que, na minha opinião, ele tá nerfado. Esse aqui é uma versão melhorada do Ford Mustang que a gente tem aqui no jogo. Acho que é o 2016, 2016. Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. Esse carro aqui, ele está com pouca aderência, tá? É um carro que, quando ele chegou, todo mundo falou, Nossa, mano, a gente tá com o Mustang RTR, a gente vai colocar um pneu de rally nele e vai colocar o resto tudo de peça pra ele andar mais rápido. Só que a gente teve um problema aqui. No Forza Horizon, a gente sabe que, na minha opinião, a coisa mais importante aqui é a aderência, tá? E esse carro aqui não veio com a aderência. Aqui no Forza Horizon, os carros aqui, se não tem aderência, não anda. Se não tem aderência, não anda. Mesmo que você tenha uma opção de motorização. E outro problema que a gente tem aqui são carros que estão na classe errada. Eu acabei descobrindo. Eu até vou fazer... Vou ver algum vídeo, uma ideia de vídeo pra eu fazer pra você, fazendo umas comparações, tá? Durante as lives que eu tô fazendo na Twitch, se você quiser participar das lives minhas que eu faço na Twitch, é só aparecer lá das 5 ou 6 horas até as 8. E das 22 horas até 1 hora da manhã, a gente tá lá correndo, tá? O negócio é o seguinte, eu peguei uma Ferrari TDF. Você pode até pegar uma Ferrari TDF. Você vai reduzir tudo de peso dela. Ela não coloca nem uma peça de motor. O quanto você puder reduzir o peso dela, você reduz. Aí você olha os números dela. Torque, potência, forças de lateral. Mano, ela tem os mesmos números de um... De um Honda NSX, um Ford GT 2005. E o carro tá na classe S2 960, se eu não me engano. Você tá entendendo o nível de falta de atenção do desenvolvedor do jogo. Eles pegaram carros que não era pra tá naquela classe, se colocaram lá só porque é uma Ferrari e tal. Mas os números dela não dá pra competir com o CCGT da vida. Carro novo pra você, BMW 1M. Esse carro aqui, eu nem tinha pensado em fazer a configuração desse carro. Eu vi um cara fazendo a gameplay com esse carro aqui. Ele tava correndo online também, tava fazendo corrida online. Geralmente quando eu vou buscar corridas online pra me assistir, é só o gringo que tá fazendo, né? Tem um BR também que faz aí, às vezes. Mas assim, é só aquele grupo, né? Que nem o... Eu não sei se é o Zóio ou o Maico que tem o tal da equipe Pro. Que é Pro, né? Então, é mais os grupos dele. Então, eu gosto de fazer livre. Não tem essa de... Tem que ser do meu grupo. Como você tá vendo aí, tem equipe 1ST. Tem várias equipes. Não tem essa de... Tem que ser do meu grupo pra correr comigo. E os gringos tem muito disso também. Eu acho interessante. Porque você dá oportunidade pra todo mundo, né? Acho isso legal. Então, eu tava acompanhando esses gringos. E o cara tava correndo com esse carro aqui. E na classe A eu achei interessante trazer ele pra S1. Porque eu vi que ele tava tendo um desempenho interessante. Eu pensei, mano... O cara tá correndo bem na classe A com esse carro. Sem aero nenhum. Às vezes pode ter algum tipo de configuração. Que dê pra gente aproveitar ele na classe S1, né? A classe S1 é a classe que eu mais gosto. Porque dá pra você aproveitar vários carros. A classe A tem poucos carros, na minha opinião. A classe A e a classe S2, na minha opinião, tem poucos carros. A classe S1 a gente tá... Já tem dois anos de jogo. E eu tô achando carros ainda pra andar. Tem alguns carros que são nerfados, né? Tem carros que eles estão em classes que, na minha opinião, não deveria estar. Como a Ferrari GTB. Tem carros que podem até estar na classe certa, mas não tem a potência que ele deveria ter. A gente tem um exemplo da McLaren 600LT. Que ela tá na McLaren 600LT e a Lamborghini Performante, né? Que elas estão na classe certa. Porém, elas não tem a aderência dos carros que são a versão mais fraca deles. É uma coisa que você não entende aqui. Vamos de Audi RS6 2015. Outro carro que... Sempre quando eu entro no modo online com esse carro, só tá eu com ele. É um carro que muita gente não bota muita fé nesse carro. Por causa do tamanho dele, né? Ele parece uma banheira, mas, mano, esse carro aqui, ele tem muita aderência. Muita mesmo. Eu até pensei em colocar um pneu de rally nesse carro pra gente ver como que é o desempenho dele na neve. Só que esse carro aqui, quando você coloca o pneu de rally nesse carro, ele perde toda a aderência dele. E esse carro aqui, como você tá vendo ali, ele tá com aerofólio, tá? Da Audi. Não, eu não entendo. Tem alguns carros que o Forza aceita e outros não. Esse carro aqui tá com aerofólio dele e ele tem potencial mesmo. Nível de potência, assim, de aerodinâmica, né? Arrasto que tem o do Forza. Eu acho que deveria ser assim. Ou trazer várias opções de aerofólio, né? Lembrando, é muito importante, deixa o like aí, tá? Deixa o like, não se esqueça. Manda um salve nos comentários pra gerar engajamento no nosso conteúdo, tá? É muito importante isso. Se você quiser baixar as configurações de tonagens, é só colocar FRT Mucca Romero, tá? Outra coisa, o pessoal, eu tô percebendo muito que a galera tá com muita pressa de aprender. Isso é normal. Quando você começa a descobrir algumas coisas, você tem pressa pra ir lá e colocar tudo em prática. Mas, cara, quando você tem pressa, você não vai conseguir ter bons resultados, tá? Isso eu falo por experiência, porque eu já fiz cursos de música e eu ficava assim, assistia todas as aulas no mesmo dia, rapidão, sabe? Tentava absorver o máximo de informação em um dia só e isso não é possível. Você tem que ver várias vezes, você tem que, por exemplo, vai fazer a configuração de algum carro, coloca o vídeo ali no seu telefone rodando e vai mexendo, vai fazendo as coisas como está sendo explicado no vídeo pra você pegar a manha e chegar um momento que você não vai precisar mais ficar olhando o vídeo, você já sabe. Outra coisa, eu quero depois tirar um dia pra eu fazer um conteúdo mais avançado sobre configuração de tonagem onde eu trago, pelo menos, explicando a média de força de lateral de cada classe. É um conteúdo que vai dar trabalho. Então, eu vou tentar, não vou te prometer, porque conteúdo de configuração de tonagem não dá muita relevância. Pelo menos aqui no Brasil não dá, só na gringa, né? Ou entre nós mesmos aqui. Tem muito conteúdo aí no canal de dicas de configuração de tonagem, mas eu acho que eu vou trazer pelo menos um vídeo onde eu mostro pra você a média de força de lateral de cada classe. Isso é muito bom, pelo menos pra quem tá começando, né? Pra pessoa não começar a fazer uma configuração de tonagem ali no escuro. Pelo menos pra ele ter uma ideia de como ele faz os carros dele ter um bom desempenho, pelo menos pra fazer curva. Vamos sinalizar de Honda NSX 92, um carro que eu recomendo sempre, principalmente pra quem tá começando no jogo e quer ter segurança na hora de andar com o seu carro, tem que ter esse carro aqui. Eu tinha feito, a pedido pessoal aí, uma configuração com pneu de rally. Cara, eu deletei ela, porque eu percebi que só pra alguns ela funciona, sabe? Mas pra outros jogadores ela não funciona. Não vou entrar muito em detalhes, porque quem já é velho do canal sabe o que eu tô querendo dizer. Então, eu resolvi deixar essa configuração aqui, que o pessoal fala que essa aqui é melhor. A outra configuração com pneu de rally, o carro em curvas de alta, ele simplesmente não segura. Não segura mesmo. Em curva de alta, assim, o carro vai pra fora da pista, não tem jeito de segurar o carro. Então, eu resolvi manter essa configuração de 8,8 de manobra, tá? E ela é uma configuração que o pessoal gosta de fazer modo rivais com ela. Eu tinha feito um tempo bom com esse carro. Tem um Bruno Venom que bateu o tempo, o meu tempo com essa configuração de tonagem. E ele fala que é uma configuração que ele gosta mais de usar essa aqui. E é um rapazinho que gosta de treinar. Então, eu resolvi manter essa aqui. Se você está utilizando a configuração de tonagem que ela tem, se eu não me engano, 8,4 de manobra, recomendo você usar essa aqui, porque essa aqui tem praticamente a mesma velocidade final e tem mais aderência. Tá? Então, acho que não fez tanta diferença, sim. Recomendo você atualizar e pegar essa configuração. Se você já tem a configuração com 8,8 de manobra, não precisa nem mexer, porque eu não atualizei nada, tá? Tá a mesma coisa. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, manda um salve nos comentários. E até a próxima.